Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão me assistindo. Desde já agradeço a cada um de vocês que está compartilhando não somente esse vídeo, como outros vídeos em outros meios de comunicação. Se você quiser, não estou te obrigando aqui a nada, se quiser cadastrar na corretora qual eu opero, o link dela está aqui abaixo. Tem o link de um vídeo explicando passo a passo como se cadastrar nesta corretora. Também temos o grupo do Telegram que já passamos de 400 pessoas. Então, esse que vocês estão vendo aqui, esse resultado, é do indicador que eu acabei de postar para vocês aí, neste canalzinho aqui, operando em H4. Para mostrar para vocês que ele é muito assertivo, pessoal. Ele é muito assertivo. Eu fiz uma operação em um par de moedas. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa só. Está vendo aí? Por quê? Porque aqui está vermelho. Está vendo? Ele subiu. Eu podia ter metido uma ordem aqui. Mas eu fiz pelo telefone, em outra conta que eu tenho. Eu não fiz aqui no computador, eu fiz pelo telefone. Aqui é outra conta e no meu telefone é outra conta. Aí eu fiz isso aqui só para mostrar para vocês quanto que é assertivo. Está vendo aqui que está vermelho. Aqui eu estou perdendo 10 centavos, porque a ordem está aqui embaixo. Então, provavelmente, esse Kenda aqui vai descer. Então, logo, logo eu vou dar positivo. O que eu vou fazer? Essa de cima aqui, eu fecho ela. Fechei ela. Está com 40 e pouco centavos. Espere aí, porque essa internet aqui é uma maravilha. Tenha paciência aí. A internet voltou. Vai fechar a ordem. Caramba, que demora, hein? Vou fechar ela aqui de novo. Agora fechou. Viu? Só tem uma negativa, que é desse par de moedas aqui. Está vendo? Por que eu fiz? Viu que ele rompeu a linha aqui. Rompeu a linha, subiu. E agora está perdendo a força. E provavelmente vai descer. E logo, logo vai estar positivo. Eu vou estar fechando a ordem quando chegar a 40 centavos, 30 centavos. Eu estou fazendo aqui operações em H4, pessoal. Viu? Estou mostrando para vocês aí. Esse indicador, pessoal. Ele está aqui abaixo também, desse vídeo. Então, e também, é para mostrar para vocês aí. Já está positivo. Viu aí? Está azulzinho. Então, funciona. Toda vez, igual aqui. Toda vez que ficar aqui. Ficou vermelho, rompeu aqui. Vocês fazem sempre uma entrada. Se não rompeu aqui, vocês ficam de fora. Como aqui rompeu. Está vendo? Fiz uma entrada. Entendeu como que funciona? Eu estou mostrando para vocês aqui que funciona, velho. Se vocês fazerem da forma que eu estou explicando, né? Funciona. Eu já estava negativo, agora eu já estou positivo. Já estou positivo. Então, funciona, velho. Porque eu recomendo usar ao longo prazo. Porque um Kendo que você... Não precisa você pegar muito Kendo, velho. Você precisa pegar só um Kendo. Proximente, diário, semanal, mensal. Um Kendo, velho. Tu já ganhou o mês inteiro. Entendeu? Ih, não precisa pegar 10 Kendo, 20, 30... Não, filho. É só um Kendo. Você pegou um Kendo desse aí, botou o dinheiro no bolso, tchau. Tchau, pronto. Entendeu? Vou mostrar de novo para vocês. É aquilo que eu falei. Eu vou colocar coisa no meu canal, pessoal. Coisas que funcionam. Coisas que não funcionam, não vou colocar. Eu vou fechar essa ordem aqui, ó. Vou fechar ela. Tá positivo, vou fechar. Fechei. Belezinha. Sem ordem nenhuma. Agora eu vou virar lá de novo. Olha aqui, ó. Viu aí? Ela vai descer mais. Mas eu que fechei. Só para mostrar para vocês que funciona. E esse indicador, acabei de colocar aí no meu canal, velho. Acabei de colocar aí. Tá? Então, pessoal. Então, presta atenção, velho. Vai por mim que vocês vão dar para ganhar dinheiro cinco. Por exemplo, se você tem aí dez dólares, velho. Colocou na corretora qual eu opero. Por que eu falo essa coisa? Porque o saque lá é instantâneo, velho. Tu pede o pagamento e o pagamento rapidamente chegou um e-mail para você. Tá vendo um e-mail aqui em cima? Eu pedi. Meu saque. Já chegou. Quando chega, o pagamento já está na neta, velho. Na neta é rapidão. Tu vende. Entendeu? Então, para de ficar, velho. Essas coisas. Foca em um negócio que está te trazendo resultado. Está te trazendo resultado, velho. Está te trazendo resultado. Não muda, velho. Foca. Foca naquele que está te trazendo resultado. O importante do mercado é você ganhar. Entendeu? Você pode enfiar a mão dessa aqui no meu bolso. Eu deixo você levar. Eu deixo. Mas tem que saber. Se você não saber, filho, eu vou enfiar a mão no teu bolso e vou arrancar tua grana todinha para o meu. Infelizmente, no mercado financeiro é assim, velho. Quando você está perdendo, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, está ganhando essa grana. E o mercado tem mais de 3 trilhões de dólares. Nem script moeda. Qualquer fundo que você falar para mim, nunca vai ganhar do mercado financeiro. Nunca. Antes que meu tataravô nascesse na barriga da mãe dele. Antes que meu pai nascesse na barriga da mãe dele. Antes que eu nascesse na barriga da minha mãe, o mercado já existia. Com todo vapor. Já aconteceu tanta coisa neste mundo, velho. Já morreu tanta gente. Morre um milhão de gente e nasce 2 milhões de crianças. Entendeu? Então, é assim, velho. A vida. E quem mantém este mercado é as grandes instituições, filho. Dos países. Mais de 150 países no mundo que tem seus idiomas diferentes do Brasil. Entendeu? Que todos eles têm que comprar dólar para manter a economia do país. Entendeu? Por isso que chega quase 5 trilhões de dólares. É dólar. Não é real. Entendeu? Por dia. Não é por ano. É por dia. Então, o mercado, velho, tem muita, muita, muita grana. Muita grana. Só que é aquilo, velho. Não seja maluco. Entendeu? Vai devagarzinho. Vai devagarzinho sempre. Não vai na conversa desses caras que mostram carro. Não, velho. Vai. Vai devagarzinho. Que aí, de acordo, a sua banca vai crescendo, vai crescendo. Tem vídeo meu aí. É só procurar aí no meu canal. Procura vídeos meus aí. Que eu comecei com banquinha. Eu vou deixar esse vídeo aqui. Eu comecei com uma banquinha de 14 dólares. Parece que 20, 26, 26 centos. E essa banca, ela dobrou e ficou muito grande. Hoje eu não mostro mais ela. Mas ela ficou muito grande. Eu tenho um vídeo aí que eu mostrei. Ela estava com 130, alguma coisa. Comecei com 14 dólares e essa conta chegou 100. Aí eu saquei o dinheiro da conta. Joguei lá na Debre. Porque ela está mexendo com o negócio de Forex. Aí porque eu tenho outras contas que eu não queria misturar. E a conta continua grande. Aí eu não quero mais mostrar. A conta já está chegando com quase 200 dólares, velho. Comecei com 14 dólares. Então, assim, dá, velho. Dá pra começar. É só manter o foco. Entendeu? Dá pra fazer. E eu vou mostrar de novo o que o Kendo fez, velho. Então, pega só um Kendo, velho. Um Kendo, por exemplo, no diário. Entendeu? Ou semanal. Entendeu? Rompeu ali a média. Da forma que eu expliquei aí, faz a entrada. Entendeu? Um Kendo já é o suficiente pra você ganhar um mês inteiro. Olha lá. Olha o tanto que ele desceu, viu? Como que funciona? Perfeitamente, velho. Só não ganha dinheiro quem não quer. Então, pessoal. Compartilha os meus vídeos aí em outros grupos. Informa pras pessoas. Pras pessoas pararem de ficar pagando o custo, velho. Igual um amigo meu no São Paulo pagou um custo de 2 mil reais no cartão de crédito. O cara me passou a senha, velho. Os vídeos eram tudo aquilo que eu já sabia. Entendeu? Pelo amor de Deus, 2 mil reais. E ele deixou os custos pra lá e eu passei umas estratégias pra ele tudo. O cara tá ganhando dinheiro, velho. Tá feliz da vida. Todo dia vinha resultado pra mim. Tem outro cara também, né? Que tá ganhando uma Batman de uma grana. Então, umas coisinhas pequenininhas assim, velho. E mantendo o foco. Gerenciamento de risco. É emocional. Paciência. E a última estratégia. Não tem como dar errado. Tá? Não tem como. Então, pessoal. Fica sempre atento nesse canalzinho, velho. Que eu puder tentar ajudar, eu estarei ajudando. Porque o mercado, velho, tem espaço pra todo mundo. Pra todo mundo. Leva o negócio do mercado sério como se fosse o teu trabalho, velho. Tu acorda cedo da sua cama pra pegar o ônibus, pra chegar na empresa ali. Chega na empresa 8 horas. Tem que bater o cartão de ponto. Trabalha o dia todo. Seu chefe mexendo no teu saco. Tem todo dia aquela pressão. Quando chega à tarde, você tem que bater o ponto de novo pra confirmar que você trabalhou e voltar pra casa. No outro dia, a mesma coisa. É a mesma coisa no mercado, velho. Mercado é a mesma coisa. E quando você ganha dinheiro aqui no mercado financeiro, operando na minha corretora, velho, tu pede o teu saque instantaneamente. Claro, tem a taxa dela, taxa pequena. Mas o dinheiro instantâneo já cai na tua conta da neta, velho. Tendo na conta da neta, é rapidão que tu envia pro teu banco, velho. Então dá pra você ganhar muito mais do que aonde você tá trabalhando. Mas pra você ganhar, você primeiro tem que começar do baixo, velho. Ninguém começa lá de cima. Sempre de baixo. Testa as minhas estratégias primeiramente de dois a três meses em conta demo. Viu que tá saindo muito consistente? No troca estratégia. No foca naquilo que tá te trazendo resultado. Se tá te trazendo resultado, é essa a estratégia, pra que tu vai trocar, meu filho? Pra que? Deixa as pessoas lá que tá mostrando carrão, velho. Foca naquilo que tá te trazendo resultados. Isso aqui vai pagar tuas contas no final do mês. Vai ter dinheiro pra você tá viajando, comendo o que você quiser. Mas só depende de você, tá? Eu nunca achei um vídeo, um canal como o meu aí, que fala a realidade mesmo, nua e crua. Entendeu? A maioria dos caras só quer vender, só quer passar a perna nos outros, velho. Eu não preciso vender nada pra ninguém. Eu entro aqui no mercado, ganho meu dinheirinho, não preciso da explicação pra ninguém. Boto o dinheiro no meu bolso e gasto da forma que eu achar melhor. Pronto. Eu vou mostrar de novo pra vocês o que que o Kendo fez. Pera aí. Ó o que que o Kendo está fazendo, pessoal. Ó. Ó o que que esse Kendo está fazendo. Viu aí? Se eu tivesse deixado, já estaria ganhando aí quais 70 centais, quais 70 centos. Quais um dólinho eu já tava ganhando. Mas eu resolvi sair pra mostrar pra vocês. Então, velho. Compartilha esses vídeos aí, velho. Pra outras pessoas. Eu tô... Tem muita gente que gosta de scalp demais. Né? Eu vou ver se eu consigo, pessoal, fazer uma estratégia. Mas eu vou falar coisa extra. E scalp, velho. Tu tem que ter no mínimo mil dólar. Se não tiver mil dólar, esquece. Scalpe. Não tem, esquece. Quer fazer scalp? Mil dólar. Entendeu? É assim. E scalp, tome aquilo. Você vai riscar muito pra ganhar pouco. É assim. Agora, o longo prazo, tu vai riscar pouco pra ganhar muito. No meus vídeos tem aí, velho. Com banquinha pequena. 14 dólares pra te 26 centos. Moço, cê tá louco, velho. Ó, se tu ganhar 2%, eu jogo sempre 2%, pessoal. Ao mês. Mas eu nunca ganho 2%. Eu ganho muito mais que 2%. É o mínimo que eu jogar de 2%. Mas eu ganho muito mais que isso. Se eu falava pra você que eu ganho só 2%, tô mentindo. Deus tá no céu. Vem, sempre tiro mais que 2%. Sempre, né? E avisando aqui também, pessoal. Aquela continha que eu coloquei lá, de 80 reais, né? No robô, não quebrou não, tá? Não quebrou ainda não. Tá lá rodando com todo vapor. Não quebrou ainda não. Então, pessoal. Fica sempre atento, velho. O que eu puder tentar ajudar vocês, estarei aí ajudando. Mantenha o foco, entendeu? Mantenha o foco. Não vai querer se aventurar no mercado. Não se aventura no mercado. Foca naquilo que tá te trazendo resultado. Esse indicador aí, pessoal, que eu passei pra vocês, eu operei com ele. É muito assertivo. Muito. Se vocês fazerem da forma que eu coloquei um vídeo agora há pouco aí, vocês vão se dar bem. Tá? Fica com Deus. Que Deus proteja você, seus familiares. Proteja os seus amigos, seus parentes, sobrinhos. Deus proteja também os seus inimigos. As pessoas que te odeiam. Que tem raiva de você. Que tem inveja. Que Deus possa proteger essa pessoa. Porque essa pessoa também é filho de Deus. Ele nasceu numa barriga de uma mulher. E apesar que ele tá no mau caminho, mas ele é filho de Deus. Todo joelho vai se curvar diante de Deus. Todos. Então, enquanto nós estamos com vida, todos somos filhos de Deus. Então, pessoal, fica sempre atento nesse canalzinho. Que eu puder aí, estarei ajudando. Que eu puder aí, estarei ajudando.